O vídeo de hoje vai ser um review sobre um gravador externo aí, custo-benefício, bem mais baratinho, que é esse gravador aqui ó Gravador da Sony PX240, será que vale a pena? Será que ele é bom de verdade? Vamos ver nesse vídeo Olá pessoas, bem-vindos para mais um vídeo, muito prazer, meu nome é Cláudia Silva, se você ainda não me conhece Sou filmmaker, apaixonada pelo mundo do audiovisual e estou sempre compartilhando com vocês dicas, truques, equipamentos e coisas que eu acho que é interessante para dividir com vocês Então já te convido para se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, porque ajuda bastante a gente Bom, vamos lá então, esse gravadorzinho aqui ó, vocês vão reparar que ele está aqui com uma certa gambiarra, um microfone externo Porque é assim que eu gosto de usar, mas a gente vai falar sobre ele de todas as maneiras possíveis Com microfone, que é no meu caso aqui, e sem o microfone também Ele é um gravador da Sony, né, já tem um tempo aí que ele foi lançado, tem outros modelos mais atuais depois dele que foram lançados Mas eu ainda acho que pelo custo-benefício, pelo valor aí entre 250 até 350, 400 reais, dependendo de onde você for comprar Você consegue encontrar esse gravadorzinho aqui, e ele é bem útil para quebrar um galho, sabe? Dá para você gravar entrevistas, você consegue gravar áudio direto da mesa, por exemplo, num casamento Então você consegue conectar ele na mesa do som e gravar direto do microfone, né? Funciona também como um gravador sem microfone e tudo mais Esse gravador, ele é bem pequeno, olha só, menor que a palma da minha mão Então é bem portátil, é bem leve Ele não tem carregamento por USB nem nada, porque ele é feito com pilhas Então você precisa ter duas pilhas palitos aí para você usar ele Acho isso um pouco ruim, né? Não gosto muito do uso de pilha Porque é muito arcaico, enfim, por mais que ele seja antigo, né? É um problema porque você precisa ou ter pilhas recarregadas ou um pacote de pilhas guardadas Caso precise trocar Em relação à bateria, né? O quanto essa pilha dura Dura um tempo consideravelmente bom Mas, por exemplo, eu precisei trocar alguns dias por pilhas novas Estava gravando uma aula, então assim, foram alguns vídeos aí com muitos minutos de duração Mais de uma hora E ele já comeu aqui dois pontinhos, né? De quatro ele já comeu dois pontinhos da bateria da pilha Então assim, dura, mas não tanto quanto eu gostaria que durasse, sabe? Mas ele cumpre o seu papel, tá bom? Acho que pelo custo-benefício compensa sim comprar ele Aqui em cima a gente tem, ó, entrada de microfone e entrada de fone de ouvido Então você consegue monitorar o áudio enquanto grava E esse do meio aqui é a parte do gravador Caso você queira gravar diretamente com ele Sem um microfone externo também é possível Você transfere os arquivos dele através dessa porta aqui micro USB Aqui nós temos o botão de ligar ele ou de travar ele Então você consegue deixar ele bloqueado Para você não mexer em algum botão e parar a gravação acidentalmente, tá? Aqui do lado a gente tem mais algumas outras opções de botão Como o botão de volume, né? Porque aqui nós temos uma caixinha de som Então você consegue ouvir as suas gravações por aqui Temos esse botão de divide, né? Que você consegue dividir as gravações Então enquanto eu estou gravando aqui Se eu apertar esse botão ele vai pausar e já começar uma outra gravação imediatamente E o botão de erase, que é o botão de apagar, né? Para a gente apagar alguma gravação aqui direto do gravador É bem simples de usar, ele é bem fácil, bem intuitivo, né? Aqui a gente tem opções de menu, de folder O folder é porque ele consegue separar os arquivos por pastas Então você pode escolher a pasta que você quer gravar Ah, eu vou gravar aqui uma aula, eu vou gravar na pasta A Ah, agora eu vou sair para fazer um trabalho e vou gravar na pasta B Para justamente não ter essa mistura aí e ficar mais organizado Então você consegue escolher entre pastas A, B, C, D ou E E aqui em menu você consegue mudar algumas configurações, tá? Algumas configurações são importantes de você mudar Porque ele veio, pelo menos o meu, veio setado aí como uma configuração bem ruim, tá? Eu de início até achei que fosse a qualidade do gravador Mas ele já estava com uma configuração de áudio bem baixa Então eu mudei para essa configuração de SHQ aqui E funcionou super Você bota a data, ele fica todo setadinho aqui E bom, vamos ver a diferença do áudio aqui para a gente Esse áudio que vocês estão ouvindo agora É o áudio direto da minha câmera, tá? Só para a gente ter uma comparação Então o áudio da minha câmera Sony A6000 É o áudio que vocês estão ouvindo Agora eu vou mudar para o áudio do iPhone Que é o que eu estou gravando atualmente Esse é o áudio do iPhone E agora eu vou botar para gravar o áudio direto Do nosso gravador aqui, sem microfone, beleza? E vou apertar aqui o REC, tá? Para você gravar, você aperta o REC E para você parar, você aperta o STOP Aqui que ele vai parar imediatamente a sua gravação Bem simples de usar, bem fácil Então, bom, usando aqui diretamente o áudio do nosso gravador Vamos ver como vai ficar a qualidade, né? Quanto mais próximo de mim, ele vai ficar mais alto o som, obviamente Vou deixar ele aqui apoiado na mesa E vamos ver, será que funciona? É importante dizer que ele tem uma memória interna de 4 GB Mas é mais do que o suficiente Porque áudio geralmente não tem tamanhos muito grandes Então esse tamanho funciona perfeitamente Agora eu vou colocar o meu microfone Que é esse microfone aqui Então agora vocês estão ouvindo o áudio aqui do gravador Mas com o microfone externo, tá bom? Nesse caso não é um microfone de lapela, né? É um microfone da Rode, vídeo ou micro Eu gosto muito desse microfone Já é um microfone que eu tinha e usava na minha câmera Então eu adaptei ele aqui para usar com esse gravador externo Então, obviamente, pela qualidade do microfone O áudio já sai muito melhor do que direto pelo gravador Então esse áudio que vocês estão ouvindo é o áudio Usando um microfone externo conectado no nosso gravador Algumas pessoas têm a dúvida se é possível usar adaptadores nele Por exemplo, o P10 Sim, você consegue conectar ele numa mesa com saída P10, tá? Você só precisa ter um adaptadorzinho de P2 para P10 E aí você conecta o cabo P10 e vai funcionar também tranquilamente Eu já fiz esse teste em mesa de som em casamento e funcionou tranquilo Para você apagar algum arquivo É só você deixar o arquivo selecionado No caso, eu quero apagar esse áudio 4 aqui Eu venho aqui nesse botão de Erase Esse botão vermelhinho aqui E seguro, clico e seguro nele um tempinho Ele vai aparecer para mim aqui a gravação Para eu ter certeza que essa é a gravação certa Aí eu venho aqui no Erase de novo E clico nele mais uma vez Para confirmar que eu quero apagar Então aquele áudio foi excluído Bom, então o microfone aí, custo-benefício, pequenininho É todo de plástico, leve, barato, né? Tem um preço bem em conta aí 300 reais você consegue comprar Acho que vale a pena sim Dependendo da sua usabilidade Pontos negativos é que a pilha para mim não faz muito sentido Ele é um pouco antigo Você precisa mexer nas configurações dele Para a configuração de qualidade de áudio ficar boa, tá? Então é importante, não sai gravando já de vez Faça os testes Porque às vezes ele vem setado aí Com uma configuração de áudio mais baixa De qualidade mais baixa Então é só você mudar aí que vai funcionar Beleza? Vou deixar o link aqui Caso vocês queiram adquirir Tenho interesse em comprar Vou deixar aqui para vocês Só para facilitar aí Para encontrar Show? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse review aí rapidinho Te vejo no próximo Um beijo Tchau